Bom dia galera inscritos e inscritas do canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de novembro de 2019, domingão, e eu tô voltando do culto agora, sou presbítero da comunidade Batista Hermon, vindo um culto abençoado, maravilhoso, olha Deus falou hoje, e Deus só veio confirmando, e eu quero falar pra vocês, e um pouquinho sobre como nós trabalhamos, como Deus, como Jesus nos ensina, nos ensinou a trabalhar, não é verdade? Porque muitas vezes a gente tem, a gente faz alguma coisa, a gente vai, prega, leva a palavra pra pessoas que estão precisando, que estão doentes e tudo, mas na verdade a gente tem pressa em resultados, mas não é assim que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, eu entendo que o trabalho ele é progressivo, ele é um discipulado, e a igreja onde eu tô trabalhamos dessa forma, com um discipulado, entendendo as dificuldades de cada pessoa, entendeu? Então hoje eu vou ler aqui pra vocês, recebam aí essa palavra, que foi uma palavra maravilhosa ministrada no culto, que vem nos ensinar como que nós devemos agir, na verdade, né? Com as pessoas aí que estão precisando mesmo de uma ajuda, precisando de um socorro, precisando de uma mão amiga, né? Mas antes quero mandar um abraço aqui pra vocês aí, ó, já tô colocando em ordem aí os abraços, salves, entendeu? Pessoal que vai chegando novo, eu tô colocando, mas ó, um abração aí pro Marcos Roberto, e aí Marcos Roberto, beleza? Pro Renato Guima e pra Mônica Souza, beleza? Então um grande abraço pra vocês, e eu quero começar esse domingo com vocês aqui, com a palavra do Senhor, tá bom? Eu não sou muito, como vocês veem aí, de ficar fazendo pregações, de ficar trazendo a palavra do Senhor, assim, propriamente dita, lida na Bíblia, né? Porque o público com quem a gente mexe, quem eu pretendo atingir, eu como era um, eu sei que não vai ser com muita pregação da palavra de Deus e com muita palestra, pregação mesmo, que a gente vai alcançar, não, vai ser com vida, com exemplo de vida, é isso que essas pessoas precisam ver. Eu falo porque quando eu tava no mundo, tava no crime, tava nessa situação ainda, perdido neste mundo, vinha cristão falar pra mim, e sabe o que eu fazia, né? Como muitos aí fazem, ah, esses crentes chatos aí, ah, fica falando aí de Deus, aí eu tenho Deus também comigo, ah, e ficava orando pra sair, já querendo empurrar os caras embora, né, meu? Outras vezes nem atenção não dava, já, ah, tô com pressa aí, deixa eu sair fora outro dia. Então, assim, eu creio que Deus tem ministérios e ministérios, né? Eu sinto, eu sinto mesmo no meu coração que eu não, Deus não quer me levantar pra pregar pra crente, não quer. Ele tem me levantado e confirmado a cada dia no meu coração de levar uma palavra pra presidiário, pra drogar, pra drogado, pra aquelas pessoas que estão numa prisão mais profunda, sabe? Uma prisão mais forte, trancafiado na cela forte, vamos supor assim, vamos dizer, né? Na alma, tá bom? Mas, é, eu me coloco na brecha, me coloco na dispensação do Senhor, eu não sou nada, às vezes eu vejo o pessoal falando Wanderlei, uma humildade, Wanderlei, isso, aquilo, mas gente, eu não sou nada, se não for o sangue de Cristo na minha vida, eu sou só um saco de água suja recoberto de pele, só a misericórdia do Senhor na minha vida também, eu sou falho, às vezes vocês veem a gente sim, né meu, tal, na humildade e tudo, mas é, a gente é, a gente procura ser, mas no dia a dia, às vezes não é tão assim, né? Com o Claudinho mesmo, vocês veem, falam ô Claudinho, tal, Wanderlei, arrumou, tal, ajuda, Claudinho arrumou um anjo que não sei o que, né? A gente procura fazer o nosso trabalho assim com o Claudinho, porque eu sei do coração dele, o coração dele é um coração bom, entendeu? Coração bom, ele gosta de ajudar as pessoas, ele vai, por mais de falha que ele tenha, ele tem um coração bom, mas no dia a dia não é essa bondade toda que vocês veem aí não, entendeu? Aqui eu aprendi que negócio que ferro com ferro se afia, e é como aqueles caras que trabalham com faz faca, faz espada, faz ferramenta, como que eles fazem? É só alisando aqui o aço? Não, é ó, coloca no fogo, tira, marreta, coloca no fogo, tira, marreta, é assim que eu faço com o Claudinho no dia a dia, e é assim que ele tá aprendendo, entendeu? Mas tudo isso com muito amor, com muito respeito, com muita consideração, e ele vai aprendendo, né? Porque ele passou, ele é um caso excepcional, passou a vida toda na cadeia, então a gente tem que ter sabedoria de saber que não é nenhum dia ou nenhum outro que ele vai virar um, assim, um cristão, cheio de tal, né? Falando, não sei o que, pregando, não é, não é, né? A gente tem que ter sabedoria. Pra vocês terem uma ideia, eu passei uma vez com uma pessoa aí, um senhor também, que tava precisando de muita ajuda, tava em depressão profunda e tal, fiquei sete anos acompanhando ele, sete anos fazendo de tudo, ajudando como a gente podia. Mas esse aí, infelizmente, eu fiquei até frustrado e tal, né? Até achei que não valia a pena ajudar as pessoas, que vem, o diabo vem mentir pra gente, né? Que não vale a pena, mas vale a pena sim. A Bíblia fala que uma alma ganha pro senhor, vale mais do que o mundo inteiro. Mas no caso, esse senhor aí, acabou depois de sete anos, encontrei ele no bar e fui conversar com ele, ele falou, eu não quero, Cristo, eu não quero saber disso, obrigado, mas eu não quero mais saber de nada disso, não. Mas ele já tava num caminho, sabe, bem avantajado, já tinha saído da depressão, já tinha saído do... todos os traumas, né? Faltou só a decisão final dele mesmo, mas esse aí a gente não consegue fazer, porque Deus deixou o livre-arbítrio pra cada um, né? Então, a gente não consegue tomar essa decisão pelas pessoas. Mas, por mais que eu tenha me frustrado com ele, nunca vou deixar de ajudar quem eu puder. Quem tiver na minha frente, que Deus colocar pra me ajudar, eu não vou colocar, tá bom? Então, vou ler uma passagem pra vocês aqui agora, maravilhosa, abençoada. Recebe aí, vocês vão ver como a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Ela fala aqui por parábolas, por metáforas, mas eu vou estar tentando trazer pra vocês aí um pouquinho dos significados, tá bom? Então, recebe aí, ó, tá lá em Ezequiel 37, a partir do verso 1. Olha só que palavra poderosa, diz o vale de ossos secos. Diz assim, ó, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Lembrando pra vocês que a nossa igreja adotou a versão NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, tá bom? Ela é mais fácil de compreensão. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos, ou seja, não tinha mais carne, não tinha mais nada, estavam secos já, sabe aquele osso que já tá quase se quebrando de tão seco? E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Deus perguntou pra Ezequiel, nesses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí ele diz assim, ó, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um grande barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne depois de peles, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. E o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. E era um exército enorme. Meu Deus do céu, olha, até arrepia. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. Então, se vocês vêm aqui, vocês vão ver fases e mais fases que aconteceram nesse processo, onde esses ossos sequíssimos voltaram à vida e se tornaram um exército grandioso. Aqui era uma outra época, um outro contexto. Era para o povo de Israel. O povo de Israel estava, assim, sofrendo, né? Ele estava simbolizando que o povo de Israel estava seco espiritualmente. E ali, Deus usou o profeta Ezequiel para profetizar sobre a nação de Israel. Mas a gente pode trazer isso para os dias de hoje também. Porque a palavra do Senhor, ela serve para todos os povos, todas as épocas, todas as idades, todas as denominações, né? Então é maravilhoso. O que eu entendo dessa passagem, gente? É o processo de cura e libertação das pessoas que estão aí presas no mundo na mão do inimigo, não é verdade? Que estão presas nas drogas, estão presas em prisões espirituais, na prisão física mesmo lá, tá bom? Então a gente reparar no versículo 3 lá, ele diz assim, ó. E ele perguntou, o filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então eu pergunto para vocês também, esses ossos que estão na prisão, esses ossos que estão nas drogas, essas pessoas vazias espiritualmente secas, sequíssimas, será que elas poderão voltar a ter uma vida plena? Será que elas poderão voltar a viver na plenitude que Deus sonhou e criou elas? Ou será que não? Eu creio que sim, que a Bíblia fala que sim e eu sou exemplo vivo de que sim, porque eu era um desses ossos secos, aleluia, que Deus fez o mover e hoje eu tô aqui de volta. E ele pode fazer também na tua vida, cara, na vida do teu pai, na vida do teu esposo, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu amigo, que tá aí do teu lado, teu vizinho, que estão aí passando por lutas difíceis. Basta a gente se colocar como profeta na presença do Senhor, porque Jesus quando veio, ele falou para os discípulos, ide e pregai o evangelho por todo mundo, todo povo, toda língua, toda nação. É verdade? Só que muitas vezes nós ficamos acomodados, a gente fica com Jesus para nós e não quer falar para os outros, porque é tanta frustração, né? Às vezes a gente ajuda que nem eu ajudei essas pessoas, muitas pessoas na verdade, e as pessoas vem e nos pagam com mal, nos pagam com crítica, nos pagam com ódio, com discriminação e aí às vezes a gente quer falar, não, vou ficar na minha, não vou falar mais de Jesus para ninguém não, já tenho a salvação, vou deixar que cada um se vire. Mas não, meus queridos, não podemos nunca pensar desse jeito. O inimigo ele sempre vai querer nos fazer parar, parar a nossa voz, parar os nossos passos em direção, né? A ajudar outras pessoas, mas nós nunca podemos deixar de fazer a obra do Senhor. E a gente temos que ser como profeta, profetizar sobre a vida dessas pessoas. E o interessante que eu vi aqui, ó, veja lá no verso 6, fala assim, ó, cadê? Então me disse, ó, porei tendões em vocês, tendões, né? Os ligamentos das veias, né? Da junta e tal, porei tendões. Farei, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Olha aí, ó, mais um ensinamento. A cura, a libertação das pessoas não é de uma hora pra outra. Tem crente que vai, cristão que vai e prega pra uma pessoa e já quer ver a pessoa transformada. Questão de um mês, de uma semana, às vezes numa pregação, numa palavra que ela fala ali, ela quer que a pessoa já mude o estilo de vida, já vista um terno, uma gravata e já sai pregando a palavra do Senhor. Não é assim não, gente. O negócio é gradual, é progressivo, tem casos que leva anos. Como é o do Claudinho. O Claudinho passou a vida toda na cadeia falando gíria, agindo do jeito que ele age hoje. Se bem que no final eu vou colocar as fotos de quando ele chegou aqui, eu vou fazer uma linha do tempo, de como ele chegou e como hoje ele está. Vocês vão ver a progressão da vida dele. Então é assim que a gente tem que aprender a trabalhar, gente. Pegar uma pessoa que tá lá, caída, seca, sem esperança, sem mais perspectiva nenhuma de futuro e ajudando como podemos, devagarzinho, devagarzinho, levantando a autoestima. Agradeço a todos aí, ó. Certo? O Lucas lá que deu os dentes esses dias, já deu um up nele. Você nem imagina, Lucas, a autoestima que você fez na vida deste homem. Todos vocês que ajudaram na casa. Meu Deus, ele tá tão feliz naquela casinha. Não tem um dia que eu entro naquela casa que ele não me agradece. Falava nele aí, obrigado. Olha, cara, eu nem acredito que hoje eu tenho uma casa pra morar, cara. Tá entendendo? Então ele reconhece. Ele reconhece. E o Espírito, ele vai falando com ele. Ele fala comigo quando eu vou lá. Ele fala, vandele aí, eu acho que eu tô ficando louco. Porque eu tô aqui dentro dessa casa e aquela casa eu consagrei ao Senhor. Você tá entendendo? E ele fala que ele ouve vozes falando com ele, falando, filho amado, eu te chamei, eu te escolhi. falando com ele. Ele acha que ele tá louco. E aí eu vou explicando pra ele, na verdade, a voz do Senhor. Eu falo pra ele, falo, quando essa voz vinha na tua mente, Claudinho, você fala, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. E eu vejo que vai acontecendo essa transformação na vida dele. Você tá entendendo? Então, gente, é uma transformação gradual. É uma transformação que leva tempo. Mas eu creio que eu ainda quero ver este homem ainda, totalmente restaurado, antes dele morrer, ele usando a sabedoria, usando o dom que Deus deu pra ele, como uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Deus deu um dom pra ele. Dom de poeta. Eu creio que eu vou ver ainda ele fazendo vários poemas de como o Senhor trabalhou na vida dele. tá entendendo? Mas isso leva um tempo. E eu conheço, eu sei disso. Porque na minha vida também não foi imediato. Tá bom? Então, quero pedir pra vocês, vou acabar de ler aqui o verso 9 e 10, que diz assim, ó. E ele me disse, profetiza o espírito. Então vocês vão ver que até aqui ainda não havia um espírito. O corpo, Deus tinha restaurado, ele pegou os ossos. Tinha muitos ossos. Eram vários de ossos. Os ossos estavam muito misturados. Mas aí começou a ouvir barulho, chocalho, porque os ossos batendo um no outro, né, tava tudo misturado. Mas os ossos foi juntando um com um. Foi saindo um osso de lá, um osso do pescoço, um osso do braço, cada um do seu corpo. E foi se juntando e houve aquele mover, aquele barulho. Então quando isso começa a acontecer, vai acontecer muita coisa, muito barulho também quando você estiver ajudando uma pessoa. Vocês não sabem as lutas que eu tô passando? Como o inimigo se levanta na minha vida e tá se levantando pra tentar me fazer parar. Mas ele não vai parar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vocês estão entendendo? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu já passei por muita coisa. Eu já vivi bastante. Eu creio que Deus me colocou lá pra mim crescer. Lá foi o meu vale. Lá foi o meu deserto. E lá eu aprendi muita coisa. Eu cresci muito, muito na cadeia. Hoje eu vejo que foi Deus quem me colocou lá. Entendeu? E eu creio que ele ainda há de me usar ainda pra alcançar muitas pessoas. Vai usar o Claudinho, vai usar você também. É. Se você tem o seu ministério aí que tá travado por causa de uma palavra maldita que lançaram na tua mente, no teu coração, na tua alma, pra que você pare. Alguma pessoa que te ajudou e desfaqueou pelas costas, não permita que isso venha te parar. Em nome de Jesus, recebe aí a cura pra essa depressão, pra cura pra essa palavra maldita na tua alma. Que você venha ser um profeta de Deus, que venha ajudar as pessoas a sair do poço em que elas estão. Tá bom? Mas até esse momento não havia ainda Espírito. Só havia um corpo. E o Claudinho também tá assim. Vocês vão ver que ele já tá bem melhor. O corpo dele, a vida dele, as atitudes dele já tá bem melhor. Mas olha o verso 9. Diz assim, ó. E a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Um exército enorme, gente. Gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Todo lugar onde a gente mora tem pessoas mortas espiritualmente. Vamos ajudar, vamos mostrar o caminho pra elas. Vamos ser luz, vamos ser sal na vida dessas pessoas. E um grande exército vai se levantar em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção aí. Agradeço. Desejo um ótimo final de domingo pra vocês. Um ótimo almoço pra vocês. Tá bom? Que Deus continue abençoando. Peço pra vocês que estejam aí orando por mim também, porque a luta tá grande. Tá bom? A gente não fala, porque... né? Mas eu peço pra vocês a oração de vocês aí. Cada um do seu jeito. Tá bom? Que Deus possa estar cada dia mais abençoando vocês. Dando sabedoria pra vocês, porque eu sou só um. E Deus, ele quer levantar um exército pra ajudar as pessoas que estão aí. É verdade? A gente não tem que ficar esperando muito de governo. Governo, infelizmente, a gente tem que respeitar a autoridade, sim. Orar pelas nossas autoridades. Orar pelo presidente pra que Deus possa estar tocando e que ele possa estar conduzindo o nosso país, né? De uma forma correta. Governando pra todos. Pro pobre, pro rico. Não só pra uma classe nem pra outra. É verdade? Mas nós sabemos que nós vivemos num país tão corrupto, né? A gente vê aí, né? Que foi assinada essa lei que já não condena mais na segunda instância lá. O STF não assinou a lei. Mas isso pro pobre não faz diferença nenhuma. Porque o pobre, nós que é pobre, favelado, é da comunidade, não tem dinheiro pra pagar advogado, na verdade nós somos presos antes mesmo da primeira instância. É verdade? Eu fui preso, eu não tinha nem sido julgado. Eu já fui preso, né? Teve uma preventiva, tal de preventiva lá que me prendeu. Ou seja, eu não pude tentar provar a minha inocência, né? Mas quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, não. Fica na rua anos e anos e anos e anos até que prove ao contrário, que ele é culpado, né? E na verdade a gente sabe que tem muitos caminhos aí que acabam favorecendo, né? Quem tem dinheiro e quem tem. Mas isso aí já é um assunto mais político, né? Mais profundo aí que não é a minha intenção trazer aqui pra vocês não. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Ajudem, sem olhar a quem, tá bom? Que a sua mão direita, não vejo o que a esquerda tá fazendo, mas que você seja a luz, que você seja um exemplo de vida, não só de, ó, falar. Porque a palavra, a palavra, ela te convence. Ela convence, você pode fazer uma pregação, ela vai convencer uma pessoa. Mas se você não viver aquilo que você prega, pode ter certeza, essa pessoa não vai te seguir, tá bom? Porque o exemplo arrasta. A palavra ensina, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tá bom, gente? Brigadão aí, Deus abençoe. Ótimo domingo e ótima semana pra vocês aí. O que é que tem? Não é, cara? Ótimo domingo.